O que é o Diego Faria? Elas ficam loucas com um dedinho na boca Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, me chamam safado Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, me chamam safado Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas com um dedinho na boca Elas ficam loucas com um dedinho na boca Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, me chamam safado Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, me chamam safado Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas, elas ficam loucas Com um dedinho na boca Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas com um dedinho na boca Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Eu sou pegador, sou namorador Vou sempre na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado, com gatinhas do meu lado É por isso que me chamam de safado E aí, vão ficar louca? Vão ficar louca